Música Boa tarde crianças, estamos aqui com a nossa aula da terça-feira, hoje dia 30 de junho de 2020 Vamos para a nossa aula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Vamos para a nossa chamada Calam Pietro Arthur Guilherme Eric Gabriel Mariana Heloísa Cecília Maria Pedro Henrique Cauana Bento Gabriel E hoje a gente vai começar com a nossa aula no livro de história A gente vai dar continuidade ao assunto de direitos e deveres da criança na escola Então vocês irão colocar na página 29 para poder responder os exercícios Então no número 1 vocês irão marcar as ilustrações que identificam os direitos de um aluno Quais são os direitos que o aluno tem na escola Então vocês irão marcar um X No número 2 No número 2 Na escola devemos tratar todos com respeito Observe as palavras do quadro e escreva nos balões o que deve dizer em cada situação Então aqui nós temos bom dia, desculpe, obrigada, com licença, por favor e até amanhã Então cada palavrinha dessa vai dentro de uma página 30 No número 3 No número 3 vocês irão marcar com X os quadros em que os alunos estão cumprindo com seu dever na escola Então qual é o quadro que o aluno está cumprindo com seu dever na escola? Então vocês irão marcar um X No número 4 vocês irão desenhar no espaço abaixo a parte da escola de que você mais gosta Qual é o lugar lá na escola que vocês mais gostam? Então vocês irão desenhar nesse espaço aqui Número 5 Ir à escola é um direito de todos Mas existem crianças que não podem ir para a escola Pois porque precisam trabalhar para sobreviver Você conhece alguma criança que não vai à escola? Vocês conhecem? Se vocês conhecerem, vocês marquem sim Se não, não Você sabe por que ela não frequenta a escola? Com isso vocês irão responder sim ou não também Que medidas as pessoas podem tomar para evitar que as crianças tenham de trabalhar e não possam ir à escola? Converse com o colega do lado e depois compartilhe as opiniões com o seu professor e com os outros colegas Nesse caso vocês vão conversar com os pais de vocês o que vocês poderiam fazer O que as pessoas poderiam fazer para essas crianças que estão trabalhando e não podem ir para a escola Então aí vocês anotam aqui, dê a opinião de vocês Virando a folha, na página 31, número 6 Vocês irão pintar as imagens que indicam como a escola deve ser Como é que a escola deve ser? A escola deve ser suja? Limpa? Bagunçada? Ou alegre? Então vocês irão pintar só como a escola deve ser Número 7 Complete as frases utilizando as palavras abaixo Banheiro Parede Lixo Caderno E merendar Então aqui diz assim Roberta jogou o papel no Onde é que ela jogou? Vocês vão ver qual é a palavra que encaixa aqui Suzana não deve estragar o seu Que coisa feia! Edson está rabiscando o ar Ana lava as mãos para Vitor dá descarga depois de usar o Então vocês vão ver qual é as palavras que se encaixam nessas frases Aqui, dessas aqui e vão preencher E agora a gente vai continuar falando um pouco sobre a escola Mas agora a gente vai falar de um lugar muito diferente Um lugar que vocês sempre ficam na escola Que é a sala de aula Então vocês irão pegar o livro de vocês de cidadania, moral e ética Irão colocar na página 18 Que a Marina vai ler um textozinho que tem aí Para vocês poderem responder as atividades Tá certo? Prestem atenção Sigam aí a leitura com a tia Marina Nos dias que estou em casa Observo muito objetos no quarto Na cozinha, na sala Mas na sala de aula é diferente Primeiro eu tenho uma banca para escrever Desenhar, apoiar-me Colocar meus... Meus colegas também têm o mesmo que eu São várias e várias bancas Tão arrumadinhas Quem não já esqueceu algo na banca? Eu mesmo já esqueci Por isso é importante ao terminar a aula Olharmos embaixo dela e ver se não esquecemos de nada Na minha sala de aula há uma lousa Onde a professora Ruth escreve as tarefas E desenha muitas coisas bonitas para nós entendermos melhor O que ela quer nos ensinar Sim, há também uma lixeira Que muitos dos meus colegas se esquecem de usar Deixando papéis e lixo no chão Coitada da lixeira Ela precisa ser usada Para que nossa sala esteja sempre limpa A sala de aula é como o nosso quarto Então vocês viram aí o texto Falando sobre a sala de aula Que a gente deve cuidar dos materiais Para não esquecer E de não jogar o lixo no chão Usar a lixeira Porque era como se fosse o nosso quarto Vocês gostariam de ter o quarto de vocês Todo sujo, cheio de lixo? Não, né? Então, da mesma forma A gente deve cuidar da nossa sala de aula Então vamos para as atividades Então aqui A sala de aula é também o lugar de aprender brincando Então observe aqui no número 1 A imagem e responda as perguntas a seguir Então nós temos aqui a imagem O que é isso aqui? Já mostrou na sala É um material dourado, né? Então abaixo tem uns balõezinhos Com o que cada criança está falando Então peça ajuda a mamãe E façam a leitura desses balõezinhos Para na página 19 Vocês estarem respondendo as atividades Na letra A Quantas crianças há na imagem da sala de aula? Então quantas crianças tem naquela sala de aula lá do outro lado? Letra B Elas estão se respeitando Como você percebeu? Isso Então vocês vão dar a opinião de vocês C Qual é a matéria que elas estão estudando? Então lá na imagem está mostrando a matéria que elas estão estudando Número 2 Devemos tomar cuidado com os objetos da sala de aula Circule abaixo a criança que está cuidando da sala de aula E faça um X nas que não estão cuidando Então vocês irão circular que está cuidando da sala E marcar um X na que não está cuidando Número 3 Desenhe e pinte como deve ser uma sala de aula Então como é que deve ser uma sala de aula? Do jeito de vocês Vocês irão desenhar e pintar Número 4 Sobre sua sala de aula Responda as perguntas Ela é sempre limpa? Sim ou não? Ela é arejada? Sim ou não? Ela tem bancas? Sim ou não? Então de acordo com o que Como é a nossa sala de aula lá na escola Então vocês irão marcar A nossa aula de hoje chegou ao fim Espero que vocês tenham gostado E tenham prestado bastante atenção A gente se encontra amanhã na próxima aula Então se cuidem Fiquem em casa Um beijo no coração de vocês E lembre-se Fiquem em casa e chute com a gente E aí Fiquem em casa e chute com a gente